A primeira grande reforma Após adquirir o estádio, em 1920, o Palestra Itália reformou e melhorou o visual da sua casa nos anos 30. Na oportunidade, a reforma foi tão bem vista que fez do Campo do Verdão o principal palco de eventos esportivos da cidade de São Paulo, até o surgimento do Paquembu, em 1940. As velhas pranchetas de madeira das décadas de 10 e 20 deram lugar a modernas arquibancadas de cimento armado. As novas arquibancadas eram retas e ficavam de frente uma para a outra, estando o campo de futebol localizado entre elas duas. O jogo que marcou o debut do novo visual do estádio aconteceu em 1933. O Palestra Itália goleou o Bangu do Rio de Janeiro por 6 a 0, em partida válida pelo Torneio Rio-São Paulo. O terceiro episódio da série 100 anos vai falar sobre a segunda grande reforma, mais conhecida como Jardim Suspenso. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Até a próxima! E aí